Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu já tô com uma sementinha aqui na mão, ó, que eu consegui colher aqui de um pé já e ainda tem mais pra colher, gente. Vem cá pra vocês verem as minhas rosas do deserto, as minhas orquídeas, como é que estão elas plantadinhas aqui depois da mudança, né? Que elas sofreram muito e estão recuperando aqui, né? Algumas. Então, essas duas vagens eu já colhi daqui, ó, que aqui tinha quatro vagens, né? Eu já colhi duas daqui, que são essas duas daqui, ó, já estão secas. Já já eu vou abrir elas pra ver quantas que vai dar e ainda tem essa aqui e essa aqui ainda, né, ó, pra colher e tem essas duas grandonas aqui, ó, também pra colher ainda, só que ainda não madurou, né, ó, essas grandonas aqui, ó. E olha só como é que tá, as minhas rosas do deserto. Tem algumas que já tá brotando, assim, ó, tem umas bem bonitinhas, ó, mas tem muitas que sofreram, gente, do céu, é que dó, viu? Sofre demais esse negócio de mudança de rosas do deserto, olha que linda, essa aqui tá linda. Tem umas que estão bem verdinhas ainda, bem bonitas. Tem uma aqui que ainda tem flor, ó. As que foram podadas, já tá tudo querendo brotar aqui, ó. Já estão querendo brotar. Essa aqui de semente, ó, eu ranquei ela da terra e ela tá aqui ainda com as vagens de semente ainda, ó. Já tá tudo plantadinha, essa grandona aqui na bacia. Aí eu perdi umas dez dessas pequenas, ó, que elas não estão resistindo. Mas olha aqui, tá tudo plantadinha já. As que morreram eu já tirei daqui, ó. Aí tem umas orquídeas aqui também que já tá tudo replantadinha. Olha isso. E elas estão aqui debaixo desse sombrejo que eu dei uma improvisada aqui, ó. Porque aqui pega muito sol. E daí estão por aqui, ó. Tô cuidando delas aqui. Aí hoje eu tenho um servição pra fazer. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer lá na frente, lá na varanda, lá na frente, no gradeado. Aqui tá a minha orquídea que sofreu um pouco as folhas dela. Tive que tirar um pedaço. Que eu fiz, essa madeira aqui, eu fiz um vídeo com vocês aí, eu mostrando como que eu fiz ele, ó. E ela tá linda aqui, ó. Tá com a haste de flor ali, ó. Aí aqui na minha sala ficou essa linda, maravilhosa, riscadinha. Olha que linda que ela tá. Coloquei ela nesse cachepô. Ficou linda aqui do lado da minha estante. Meu pacovai ficou dentro de casa também, ó. Na beira da janela. Meu filo adendo verde também, tá espetáculo, gente. Nem parece que isso aqui foi arrancado da terra e colocado de novo e tá linda assim, né? Então, aqui tá meio bagunçada ainda. Aqui tá a minha coquedama que eu fiz. E ali, ó, esse gradeado aqui, eu vou colocar um sombrite em cima dele. Porque pega muito só que eu tenho que pendurar umas orquídeas e tudo aqui. Fazer uma área verde aqui. Só que daí tem que pôr no sombrite de 80%, porque pega sol o dia inteiro aqui. E daí tá por aqui as minhas plantinhas. Olha aqui, minha linda, ó. Essa aqui eu não desplantei pra trazer. Tá cheio de botão, ó. Aqui, ali, na minha piléia. A minha rosa branca, a minha rosa deserto... Oi! A rosa deserto branca aqui. Tá linda, dando espetáculo aqui, ó. Meus bebezinhos, tá tudo lindo. A minha pata de elefante, gente, ela não sentiu nada. Olha, eu arranquei ela da terra lá desse mesmo vaso. Eu arranquei, trouxe ela desplantada e coloquei aqui. Olha que linda que ela tá, cheia de folha nova, ó. Não sentiu nada. Agora, esse meu xodózinho aqui que eu achei, gente, eu tava apaixonada por essa suculenta aqui, ó. Olha as flores dela, que linda, ó. Ela dá umas hastes bem grandes, florais, ó. Muito linda. Essa aqui tá cheia de botãozinho, ó. Coisa linda, né? Então, aqui eu vou fazer uma área verde aqui, tudinho, nesse espaço aqui, que tem uns 2,5m por 5, assim, ó. Aí eu quero colocar o sombrite ali e fazer a minha arinha verde aqui, ó. Dentro da garagem aqui, gente, ó. Aqui é bem alta a cobertura. E vamos trabalhar aqui agora. Tô esperando só abaixar pra arrumar esse espaço aqui, ó. Perto do portão aqui da varanda. Então, daí eu vou abrir essas sementes aqui. Então, eu peguei aqui, ó, 23 sementes só, né? Porque tem muitas aqui, ó, que tá muito, ó, tá muito fininha. Bem esmirradinha. Se você aperta ela, não tem nada, ó. Ó, tá sequinha. Então, essa aqui não vai dar, não. Eu vou tentar plantar essas aqui pra ver se eu consigo germinar essas aqui ainda. Então, gente, já é tarde, porque já tá 4 e meia da tarde. Tá na hora de fazer um lanchinho, né? Olha esse queijo. Comprei no mercadão aqui, gente. Pensa no queijo gostoso, assim, bem saboroso, sabe? Aí eu comprei ele pra fazer pão de queijo. Aí eu vou fazer um pãozinho de queijo aqui, rapidinho. E o lanchinho da tarde. Então, vou dar uma raladinha agora aqui no queijo. Esse queijo aqui é muito gostoso. Então, tem gente que me pediu aí nos meus vídeos aí pra me mostrar minha casa aqui em Piracicaba, né? Minha casa nova. E eu só tô esperando, gente, que eu vou montar o guarda-roupa que chegou hoje. Aí, assim que já estiver tudo prontinho, eu já vou mostrar pra vocês, viu? A minha casa nova aqui, como é que ficou, tudo certinho, tá bom? Essa semana aí eu posto o vídeo da minha casa aqui. Como que ficou. Bonitinha ficou, aconchegante, bem gostosa, sabe? Ficou ótima a casa aqui. Então, eu vou precisar mais ou menos aqui de umas duas xícadas de queijo ralado. Pode ser mussarela também, tá? E esse pão de queijo aqui é bem simplesinho, rapidinho pra fazer. E ele é feito naquela forminha, viu gente? Eu já tenho receita aqui no canal, né, mas... Vou fazer aqui de novo com outro queijo aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Porque parece que cada queijo, assim, dá um sabor diferente no pão de queijo, né? Então, olha aqui, ó. Ralei duas xícaras de queijo. Esse queijão aqui, gente, olha que delícia esse queijo. Tá meio curado já, sabe? Então, tá uma beleza. Então, aqui no meu liquidificador eu vou colocar um ovo. Vou colocar uma xícara de leite. Vou colocar meia xícara de óleo. E daí, esse aqui vai ficar por último. Então, eu vou dar uma batidinha nesse aqui pra mim poder colocar duas xícaras, duas xícaras de polvilho azeite. Então, eu vou despejar a minha mistura aqui dentro do queijo. Agora eu vou provar o sal. Vai ver, né, porque o queijo é bem salgado. Tem que pôr um pouquinho mais. Vou levar pro forno agora. Tô testando o forno que eu comprei, do fogão que eu comprei aqui usado, né? O fogão não é novo nem moderno, gente. Ele é um pouquinho antigo, mas pensa no fogão bom. Ele tem seis bocas e funciona tudo perfeitamente. Olha aqui, ó. Não é dos mais modernos, gente. Mas, esse fogão aqui é de tirar o chapéu. Olha lá o forninho dele, ó. Muito bom. Bem conservadinho, ó. Comprei esse fogão usado, mas, olha, perfeito. Tudo limpinho, bem bonitinho. E agora vamos esperar dar o tempo aqui. Provavelmente uns 25 minutinhos e já tá pronto, já. Então, tem que lavar uma loucinha agora aqui, né? A gente vai fazer qualquer coisa que a cozinha já suja, né? Gente, enquanto eu lavei a louça, o pão de queijo já sopa. Muito rápido, viu? Olha isso. Que delícia. Já só os pãozinhos, rapidinho. Ó, gostei do forno, viu? Muito bom esse forno. Às vezes tem muita gente que não dá valor nas coisas antigas, né, gente? Mas as coisas antigas eram bem melhores do que essas de hoje, as modernas, né? Olha o fogão desse antigo aqui, olha. O forno potente. Bom demais pra essas coisas, viu? Ó, aprovadíssimo meu fogãozão aqui. Agora eu vou tirar meus pãozinhos de queijo. E aí E aí E aí Então, agora o meu cafezinho da tarde já tá pronto. Agora é só degustar, né, gente? Esse pãozinho de queijo com um cafezinho da hora. Gente, olha que delícia, ó. Olha isso. Que delícia. Hum, aquele queijinho da roça, assim, bem curtidinho, assim, bem curadinho pra fazer o pão de queijo é tudo de bom, né? Nossa, gente, é tudo de bom isso, olha. Muito bom, olha. Muito bom. Toma meu café aqui ainda, que eu tenho ainda lá, botar o sombrito em cima daquela grade lá pra puxar minhas plantas pra lá, né? Porque ela pega o sol demais, então eu vou colocar o sombritezinho lá. Olha isso, gente. Agora ficou bom, ó. Coloquei um sombrite de 80 aqui, que pegava um sol muito forte aqui, ó. Agora vai ficar legal pra colocar minhas plantas. Aqui tá minhas suculentas aqui em cima desse negócio aqui. Em cima tem... Isso aqui é um filtro de água, gente, que tem aqui na casa, ó. Um filtro bem grande, ó. O dono da casa aqui faz manutenção todo ano, né? Que tem carvão aqui dentro, que a água da casa toda é filtrada, ó. Foi feito aqui, ó, no mês nove do ano vinte e um, ó. Foi feito a manutenção do filtro. Tem a minha água aqui toda filtrada por esse filtro, é bem grandão, bem legal. E aí, ó, aqui ficou minhas suculentinhas, ó. Meu vazinho aqui. Uma gracinha. Olha que bonitinho que ficou. Aqui é um papelão que eu coloquei, que aqui é uma janelinha que tinha... Aqui atrás tem um... Um relógio que era de... É... Chuveira gás, né? Só que não tá funcionando. Aí ficou assim. Aí eu vou achar um vazinho pra me colocar aqui também, porque aqui já tem esse bonitinho, né, ó. Acho que eu vou botar um pequenininho aqui pra ele ficar mais alto. Vai ficar mais legal. Tá muito baixinho. Aí eu coloco aquele vazinho lá dentro, ó. Opa! Esse não. Esse vazinho, daí eu coloco aqui, ele fica mais altinho. Era pra ter plantado, já. É boa ideia. Acho que eu já vou plantar agora esse aqui dentro desse aqui, ó. Porque esse aqui é um vazinho. É um vaso de plantar, porque tem furo e tudo, ó lá. Eu vou plantar em vez de ficar usando de cachepô. Vou pôr a terra aqui. Já vou plantar esse aqui ali. Então eu tenho uns isoporzinhos aqui, ó, nessa caixinha. Então eu vou usar como um dreno aqui, ó. Tem que ter um dreno, né, gente? Aí eu vou botar um quadradinho de dreno ali. Vou colocar uma terra agora. bem pouquinho, né, porque ali já tem. Então eu já vou pôr o outro vazio aqui também. Não vai pesar pra lá de cá. Então isso aqui tudo, ó. Eu vou jogar ali dentro, que é do mesmo tamanho, né? Então é só tirar daqui e colocar lá. Aí nesse outro aqui, ó, eu vou plantar essas aqui, ó. Que também são pendentes. Então eu vou plantar nessa. Então vai ficar assim, ó. Já já ela fica pendente, né? Que elas crescem rapidinho. Olha que bonitinho que ficou, ó. Já já ela enche tudo aqui, né? Fica lindinha. Essa aqui, ó. Tá uma gracinha aqui também, ó. Já já ela vai crescer Vai ficar linda. Olha, gente. Eu tenho esse monte de ganchos aqui, ó. Até tem um vídeo no canal quando eu tava pintando esses ganchos, tudo aqui, ó. Agora vai me servir pra pendurar. E aí Tchau. Vou ficar. Tchau. 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 Vamos lá. Então, olha isso, gente. Isso aqui eu fiz no meu canal também, que eu pintei essas caixas de ferro. Eu mostrei um vídeo no meu canal pintando essas caixas de ferro, que eu ia fazer um artesanato. Só que no momento, eu não vou fazer, porque eu tô precisando delas pra colocar ali, ó. Até embaixo daquele, do vaso da pata de elefante, também tem uma, né? E essa aqui, agora eu vou colocar ali, e essa aqui agora eu vou colocar ali pra me colocar uns vasos em cima. Porque eu já achei umas ripinhas na rua aí, e eu já vou fazer uma mesinha. Daí, olha isso, ó. Achei essas ripinhas na rua, tudo envernizadinho. Madeira boa, ó. E já catei, né, gente? Já catei também. Veio bem embaladinho assim, ó, que é pra ser um valor, pra jogar pra fora, ó. Aí eu catei, né? Porque a gente sempre precisa de umas coisinhas assim, né? Olha aqui que legal que ficou, ó. Já vou colocar uns vasos aqui em cima, ó. E são ripinhas boas, são ripinhas invernizadas de madeira boa, olha lá. Veio como é que ficou a minha partilheirinha aqui, ó. As minhas plantinhas aqui, minhas begonhas. Olha que lindas. Essa aqui tá muito lindinha, ó. A minha rosa do deserto também tá linda. E assim tá ficando o meu cantinho, ó. Ainda vou botar uns vasos aqui agora, vou lá buscar. Mas olha só aqui tudo que tá ficando, gente. Olha que cantinho. Olha aqui onde que eu botei minha rosa do deserto, ó. A minha roxinha. Tá linda aqui, ó. Perfeita, né, ó. Olha meu cantinho, já tá ficando bonitinho, né? Ai, tem que ter meu cantinho de flor, não adianta, viu? Eu vou filmar pra vocês aqui como ficou meu cantinho, que já tá escurecendo agora. Vou ter que lavar aqui ainda, que foi cheio de terra, de bagunça. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. As orquidinhas, as coquedamas, ó. Tudo dentro da cestinha. Aqui ficou o meu cingônio varegata. Esse aqui é o meu cingônio varegata. Esse aqui é o meu aspargo alfinete. Aqui ficou o meu confete. Ali ficou aquela trepadeira, ó. Ficou bem legal o cantinho aqui, ó. As minhas folhagens. Aqui a partilheirinha que eu fiz com as madeirinhas, ó. Ficou as suculentas, as begônia, a rosa do deserto. Aqui o ripsales. Aí esse aqui eu botei isso do filtro, ó. Que é essa caixinha de suculenta linda minha aqui, ó. E aqui ficou as outras suculentas. Aqui tem essa suculenta linda que dá uma florzinha amarelinha também, ó. Ficou bem legal. Olha aqui a minha rosa do deserto. O meu, a minha palmeirinha. E ficou assim o meu cantinho. Vou dar um bem de longe aqui, ó. Pra vocês verem. Eu vou mostrar, ó. Como é que ficou. E tá ficando. Ainda tem mais planta pra trazer pra cá, né? Então, isso só foi o começo hoje, ó. Coloquei o sombrite, tudo. Ficou bem legal. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Olha, tô toda descabelada aqui. Tô suando aqui de carregar os trens lá do fundo pra cá. Se gostaram, deixe seu like aí. Se inscreva e compartilhe, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até lá. Fui.